No PKXD existem muitos mapas do Builder que são meio curiosos e misteriosos, não é mesmo, Jubis? É verdade, será que eles dão recompensas, Kira? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje, se os mapas do Builder são verdadeiramente recompensadores e se algum deles realmente dão gemas grátis, Jubis. É verdade, já pensou você finalizar um parkour e ganhar gemas? Ia ser bem legal, hein? Sim, bora testar os mapas que tem imagens e nomes bem esquisitos e interessantes, Jubis. Já começando vindo aqui na área de games, nós temos logo de cara dois mapas interessantes. O Long Parkour, que tem uma imagem de um Grimace Shake comendo um garotinho e um outro que é o XD Parkour, não, XD Harcour, que tem simplesmente a imagem da minha thumbnail do vídeo do modo circo digital. Será que esses mapas são verdadeiros, Jubis? Hum, eu não sei não, Kira, mas eu tô doida pra testar. Então, bora testar primeiro o Long Parkour do Grimace Shake. É, Jubis, à primeira vista não tem nenhum Grimace Shake por aqui, né? É verdade, mas tem bastante lava. Sim, então, mano, vamos ser mais rápidos? Vamos usar aqui uma nave, alguma coisa assim, pra gente explorar esse mapa inteiro e ver se a gente encontra alguma coisa parecida com o Grimace Shake aqui, pelo menos, hein? Eu fiquei esperando a sua carona e você foi embora. Foi mal, não era a minha intenção. É que eu falei pra você que é bom você pegar outro avião também, que aí a gente explora tudo mais rápido, sabe? Ah, é verdade. Vamos ver esse parkour aqui, ele é bem difícil, hein? É, mas eu acho que é falso, Jubis. Não tem nada a ver com o Grimace Shake, aquilo é um clickbait. Ah, é verdade, não tem nem a imagem dele aqui, né? É, nada a ver, mano. Tá, eu vou procurar outro mapa então, beleza? Tá, bora pro próximo. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos na parte de games novamente e olha só, Jubis, tem dois mapas interessantes, Five Nights at Freddy's e Marcha e o Urso. E os dois têm imagens legais, qual você quer testar primeiro? Ah, eu quero ir do Five Nights primeiro, já aproveitando que lançou o filme, e vamos ver se é alguma coisa assombrosa lá. Realmente tem uma foto do filme aqui, bora ver. Ah, Jubis, esse aqui já é mais real, hein? Porque esse é fiel à pizzaria do Five Nights at Freddy's. Sim, olha só como esse mapa é bem elaborado, né? Muito bem feito, cara. Tem até o palco da pizzaria, só faltou os próprios animatronics, né? É verdade, mas a gente pode se vestir pelo menos de Freddy e ficar aqui, dois Freddy's cantando, o que você acha? É verdade, então esse mapa aqui, galera, é verdadeiro. O mapa do Five Nights at Freddy's realmente é um ótimo mapa que cumpre o que ele está dizendo na imagem. Eu só não sei o que está escrito, porque estava escrito tudo em alguma fonte asiática, que eu nem sei que letra que é. É verdade, ele é meio difícil de achar, mas quando você entra, você está na pizzaria de verdade. É isso mesmo, pessoal. Mas bora lá para o próximo mapa, que é o mapa da Marcha Urso. Porque realmente, tem aqui uma casinha de madeira, tem um jardinzinho, deve ser legal, né, Jubis? É verdade, vamos ver se tem a Marcha lá. Olha, eu vou falar a verdade, Jubis. O mapa até que parece um pouco com a Thumbnail, com a miniatura que estava lá. E olha, tem realmente uma casa de madeira. Nossa, Kira, então realmente ele condiz com a capa. Parece muito com a floresta que a Marcha Urso vive. Nossa, é verdade. E mano, eu não esperava isso. Olha que casa sensacional, tem tudo aqui dentro. Que legal, a casinha toda feita de madeira. E olha, Kira, você acredita que ela é igualzinha à casa do urso? Sério? Eu não conheço, nunca assisti Marcha Urso. A casa dele é assim? Sim, nossa, eu achei incrível que ficou realmente muito parecido, olha só. É, quem acha, quem aí assiste Marcha Urso pode comentar se achou que esse mapa está parecido ou não. Mas olha, para mim está de parabéns, cara. É, mais um mapa fiel, hein. Eu também gostei, esse também é nota 10. Caraca, mano, virou um dos meus mapas favoritos aqui no PKXD. Tá bom, então nós tivemos dois mapas que são reais e um clickbait, certo? É verdade, agora bora para o próximo? Bora, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque tem vários mapas e... Mano, eu já percebi uma coisa, sabe o quê? O quê? Os mapas de parkour, provavelmente, tem algumas coisas que são mais passadas. Mas agora eu quero listar o mapa do GTX. O mapa do GTX, será que ele vai levar isso, tá? Nossa, é verdade. Vamos ver se a gente acha alguma atualização? Bora lá então. É, gente, esse aqui não tem nada menos de um pão. Olha que maravão do curso. É verdade, ele tem umas espéras. Até um gol aqui também do nada. Tem uma roupa para subir. É, galera. Tipo assim, mano, esse mapa, ele tem a rádio mineiro, é a miniatura do Xtreme, mas vamos ler a máquina do Xtreme, se realmente aparecer com a máquina do Xtreme, o Xtreme, o Xtreme, não tem nada menos de um pão. É, é verdade. É um pão por aqui. Bem difícil elaborado, mas não tem nada a ver com o Xtreme mesmo que esse. Apenas que você tem a ver com a máquina do Xtreme, então ele é o meio de um pão, né? É verdade, ele é o meio de um pão, porque o nome é Tá Certo, só a terminei o que não. É verdade, essas espéras aqui são bem maúdas, não tem nada, não tem nada, não tem nada. É, e olha com esse meio, só que ela saindo, as coisas vão usando, meu Deus, parece realmente uma máquina funcionando, ó. É, é isso aí. Mas agora, acho que tá na hora da gente ver os mapas que a gente mais esperou nesse vídeo pra testar. Os mapas que dizem que dá gemas grátis. Ah, sim, vamos lá, Pedro, vai realmente ter alguma coisa. Temos dois mapas que a gente quer dizer de uma gástis. Manda e mini da gemas que a gente quer dizer de uma gástis. Eles prometem dar gemas. Vamos ver agora se isso é, meu cara, tá brincando comigo. É, cara. Não é possível. Esse mapa de TIA tem uma demonstração de futebol. Olha, Kira, se eu falasse alguma coisa relacionada ao Papai Noel, eu até ia acreditar, porque tem um treinóio e uma barreira ali em cima, ó. É verdade, mas não tem nada com gemas. Não tem nenhum lugar com gemas aqui. É verdade, não tem nem aqueles baús com gemas quando a gente abre. Ah, esse aqui, Júbis, ele é puro, puríssimo e diferente, apesar de ser um tronco bem legal, né? É, realmente é um mapa bonito, mas em questão de gemas não tem nada. Não precisava mentir, né? É verdade, se eu colocasse o que era de verdade, garanto que todo mundo ia visitar. É isso mesmo, mas tá bom então, galera, só sobrou um pouco um mapa pra gente, que é o Unlimited Jet, e ele mostra um barulho cheio de gemas. Qual é a nossa última esperança, hein? Nossa, esse eu tô curiosa, hein, porque é o nosso último. Será que a gente vai se decepcionar? É, esse aqui já parece ser mais impressionante. Acho que as gemas ilimitadas estão lá no final. Ah, com certeza você completa esse parkour aqui e deve ganhar um mapa nosso. Vamos lá ver? Sim, gemas ilimitadas, eu espero, né? Ah, com certeza. Pelo menos você vai fazer um cojeirinho, pode ser que não ganhou nada, né? É, deve ser meu amigo em uma caixa e se peta junto com algumas roupanças. Ah, é verdade. Vamos ver se é um marcado que você quer se petir. Ah, eu posso cair. Bora, sem cair, sem cair. Eu acho que se você cair, você perde, você pode perder a recompensa. Ah, eu não quero perder minha gemissão. E cadê a minha sã? Você caiu. Eu também caí, mano. Eu vou apelar. Eu vou chegar lá em cima de um jeito ou de outro. Não, a gente vai ter nossas gemas por mesmo. É, dá minhas gemas aqui. Cadê? É, cadê a minha sã? Não tem nem um baú de gemas aqui. Não tem nem nada verde. Você vai te dizer que é gemas, tira. Não, é possível. Só tem baú de gemas aqui. Aqui, ó. Tem baú de gemas aqui embaixo. Ai, tô com fibra uma geminha. Mas não dá pra pegar nada de outro jeito. Ah, só dá pra abrir e fechar o baú. É engraçado, né? Ah, não. É mais um mapa frente, galera. Não acredita. Não acredito em nada disso.